Em Varzagrande, um homem, cadê o homem? Foi preso trafegando na contramão de uma movimentada avenida. Ele estava acompanhado de uma travesti. Ah, boneca! Olha lá! Vamos ver, eu te falo com você. Varzagrande, galinha cisca pra frente, gente. Varzagrande é diferente. Varzagrande, galinha cisca pra frente. Franciel, o que é que só você viu? Vamos ver. A nossa equipe de reportagem está na avenida Gonçalo Botelho, em Varzagrande, região central. Equipes da guarda municipal estavam em patrulhamento aqui na avenida, quando se depararam com este veículo na contramão. Então, os guardas municipais desceram e abordaram o veículo. Dentro dele, o motorista e ao lado, um travesti. Mas o que chamou a atenção nesta ocorrência, é que quando foi realizado o teste do etilômetro, 0,38 de álcool no sangue do motorista. Como você pode acompanhar neste momento, o travesti está indo embora, foi liberado e está retornando pra sua casa. Agora, o motorista será autuado em flagrante. Como que aconteceu? Explica. Não, não rela o meu microfone. Não precisa rela o microfone. É a sua oportunidade de se defender. Eu quero defender, cara. Deixa eu ligar aqui pra uma pessoa que ele defende. Tá aí, ó. Não quer se defender? Pega o carro aí, leva o carro embora. É o momento de se defender. Depois falam que nós não demos oportunidade. Está aí, ó. É embriagado pela contramão na região central de Varzagrande e a nossa equipe acompanhando o suspeito. O motorista ligou para um amigo para vir buscar o veículo. Quando o amigo chega no local, os guardas municipais olharam pra ele e pensaram, vamos fazer o teste de etilômetro em você também. Quando fez o teste, adivinhe, 0,37 miligramas de álcool no sangue. Ele não vai ser preso, pois não está conduzindo veículo nenhum. Mas não vai poder retirar o veículo do motorista embriagado. E no final, uma equipe de guincho já foi acionada e vai remover o veículo para o pátio aqui em Varzagrande. Demos aí a oportunidade de defesa para o mesmo, para que chamasse alguém habilitado, visto que o veículo se encontra em dias. E foi convidado um amigo dele, que ao chegar na situação, foi convidado também a fazer a alcoolemia, o teste de alcoolemia, onde constou o ponto 0,37. Guarda Municipal na rua, já é madrugada, os senhores não param, né? Exatamente. A Guarda Municipal, ela não está aqui para construir o paraíso, mas sim evitar que o inferno se estale, visto que na nossa região aqui há um índice muito alto de acidente de trânsito, principalmente sob influência de álcool. Nesse momento, o motorista vai ser colocado dentro da viatura da Guarda Municipal, encaminhado para a central de flagrantes na região do Parque do Lago. 0,38 para o motorista, 0,37 para o amigo, que veio socorrer o motorista e não pôde fazer nada. O veículo vai ser removido para o pátio. Parabéns à Guarda Municipal, patrulhamento na região central e um motorista embriagado, preso em flagrante. As imagens, João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, França Almeida, para o Cadeia Neles. As imagens, João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, França Almeida, para o Cadeia Neles.